Alô Prado mandou aqui aqui mano, ele falou que fez aqui no celular hein, canal Stalker 2000, vamos ver se tá bom, será que tá bom esse computado no celular aqui, vamos ver hein, shit post, bora, play um, 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 um tá ventando não porra o bicho burro que é isso velho caralho vai levar ele junto é uma criança né não não é possível nossa tá mais feio do que a vingança entende? hum baby I don't understand e um monte e depois de apanhar tanto quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela nenhuma mas lembre-se bem de uma coisa a vingança nunca é plena mata algo e é envenenado nossa amarradinho caralho os caras amarraram uma barata foda-se dois ah pô tu manda o fogo você não queimava primeiro? um 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 animal bizarro um chupa cabra um 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?